Olá pessoal, hoje eu vou fazer o unboxing da caixa do Space Dragon e da caixa do meu RPG que eu escrevi junto com o Antônio Pop, o Legião. Então hoje vocês vão ver tudo que tem aqui no Space Dragon e no Legião e aguardem mais vídeos sobre o Legião aqui no canal Newton Nito mais pra frente. Então vamos para o unboxing! Então vamos aqui fazer finalmente o unboxing do Legião, esse livro que eu trabalhei por tantos anos com o Marco da Caveira, junto com o Antônio, cenário de campanha e o Space Dragon, que o meu Space Dragon chegou também, que ele foi um financiamento coletivo, uma edição especial do Space Dragon e vamos começar primeiro para o Space Dragon e depois a gente passa para o Legião. Então vamos dar uma olhada aqui, o Space Dragon, para quem não conhece, é um jogo de naves, robôs, lasers e dragões espaciais. Então o Space Dragon é um RPG completo de ficção científica, pulpe e fantasia espacial. Aqui os jogadores assumem o papel de cosmonautas, cientistas mutantes, gatunos e androides com poderes mentais e aventuras espaciais retrô. Baseado nas regras clássicas de fantasia do Old Dragon, o Space Dragon leva a exploração e combate a bordo de espaçonaves pela galáxia, apresenta feitos científicos, aparatos tecnológicos e dezenas de alienígenas prontos para virar gosma espacial. Então essa caixa contém livro básico, aventura pronta, guia rápido de criação de personagem, mapa posta do sistema solar, divisória de mestre, carta de aceitação e carta de identificação da Federação Galáctica. Super legal, um jogo super divertido. Eu já mestrei bastante, ele é feito pelo grande Igor Moreno, fantástico e agora nessa versão, nessa edição especial. Olha aqui a capa, que doida, é uma caixinha, super dura, bem legal, doida demais, né? Então agora a gente vai dar uma olhada aqui. Aqui é o manual, o manual básico, ficou grandão, ficou enorme, 244 páginas, pesadão. A capa, ela é assim, olha só, ela é metalizada, olha que legal, ela é metalizada, né? E a ilustração sensacional, olha só que doido aqui, os monstros, RPG de lasers, robôs e aventuras retrô no espaço sideral, Igor Moreno. E aqui dentro, ó, tem tudo para você mestrar uma aventura, mestrar e julgar uma aventura de Space Dragon. Então aqui olha o índice, olha que legal, ali os atributos, né? Inteligência vira intelecto, para ficar mais ficção científica, né? Você tem ciência no lugar de sabedoria, comunicação no lugar de carisma, que é mais dentro do esquema, né? Do cenário, que é um cenário pulpe, de futurista pulpe, olha que legal aqui os mutantes, né? Aprimoramentos, atributo ampliado para você que tem as mutações, regras de mutação. Então aqui tem as classes, as classes de personagem, né? Desativar robô, é uma aventura bem pulpe, né? Um jogo bem pulpe, super legal, talentos do gatinho, mentálico, né? Todo colorido, olha só que legal essa arma, todo colorido, super legal, né? Estou doido para dar uma lida aqui, ver se tem alguma mudancinha, deve ter, né? Alguma mudancinha de regra e tal, em relação ao Space Dragon antigo. Esse aqui foi um financiamento coletivo, muito bem sucedido, olha só que maravilha a arte, olha só! Nossa Senhora, doido demais, ficou doido demais! Olha aqui, sensacional, né? Olha os monstros aqui, ó! Os orcs, os orcs, que é os orcs espaciais, os orcs, né? Tentacoloide, é bem pulpe mesmo! Pteromen, simi-homem! Então tem regra para tudo e dá para você pegar e misturar junto com o Old Dragon, fazer uma aventura de espaço e fantasia, que iria ficar doido demais, né? Então, vamos dar uma olhada no que mais que tem aqui na caixa, né? Você pode adquirir sua caixa lá no site da Redbox, agora que chama Buró, Buró dos Jogos, né? Vou botar o link aqui no vídeo. Então aqui tem uma carta que é Carta da Federação Galáctica. Então aqui você bota o seu nome, que você pertence à Federação Galáctica e começa a viver aventuras pelo espaço. Aqui tem um folheto, né? Como criar um personagem em 10 passos, atributos, espécie, classe, bônus de ataque, né? Idiomas, afiliação, equipamentos de carga, coeficiente de proteção, aparatos, detalhes finais. Então ali uma fichinha para você bater, tirar a cópia e começar a jogar. Um joguinho bom demais, rapidão, show! Olha que show que ficou! Vem uma aventura, essa é uma aventura pronta do Igor Moreno, uma missão introdutória para você começar a sua campanha de Space Dragon, né? Tem o recrutamento da missão, os orcs desarmados, perigo no espaço, os corredores, ponte de comando. Aí tem os orcs aqui das áreas, das regiões, né? O que vai acontecer, robô, os bichos lá dentro do espaço, não vou dar spoiler, né? Mas aqui vem uma aventura introdutória para o mestre de Space Dragon já começar a mandar ver. Vem também, olha que chique, um escudo de mestre, um escudo de mestre, só para dar uma sacada na arte. Olha que arte legal! Então vem esse escudinho de mestre aqui, para você utilizar. E também aqui vem, ó, um mapa espacial, inclusive com umas descrições assim, né? Das regiões, aqui um mapa, né? Para você já começar a sua campanha, já ter lugar para os jogadores viverem suas aventuras espaciais. A lá, minas de joias de tendá, cemitério de naves, tudo para inspirar o mestre e os jogadores. E aqui, um tratado aqui, ó, da Federação Galáctica. Saudações, recrutas! É com imensa satisfação que a Federação Galáctica congratula a sua pessoa com essa carta de admissão, conferindo-lhe o cargo de oficial de missões espaciais. Junto com a presente epístola, você está recebendo agora um cartão de identificação galáctico, que prova sua identidade e insígnio oficial da Federação. Doide demais! Então vem isso aí! E esse é o Space Dragon! Agora nós vamos dar uma sacada no nosso Legião, a Era da Desolação. O cenário que eu fiz junto com o Antônio Poppe. Eu peguei coisas, né, dos outras versões do Legião. A gente juntou tudo, tem elementos lá do Necrop e aí a gente criou esse cenário doido demais, que é um cenário de fantasia sombria, dark. Então vocês imaginam, assim, um negócio tipo Diablo, tipo Dark Souls, tipo Berserk, né, que teve companhia negra. É um cenário de fantasia sombria, também militarista, porque tem legiões, legiões de mercenários para todos os lados. É um mundo que, a Era da Desolação, é um mundo que está sobrevivendo a uma guerra horrenda, a Grande Guerra, que devastou tudo. Teve um Deus louco, o Deus Nastor, ele levantou e reuniu várias legiões sombrias e devastou o mundo inteiro. E aí, 15 anos depois, é o presente da campanha, os jogadores vão viver nesse mundo cheio de horrores e monstros e perigos e legiões mercenárias e guerreiros demoníacos e tudo de bom. Então aqui ele vem primeiro com um mapa, um mapa enorme, que aqui é o continente de Rianon, aqui é o continente de Urdanon, e esse aqui é o mundo de Kador. Então o mundo chama Kador, esse aqui é o continente de Rianon, e ali embaixo é o Urdanon, que é o continente mais antigo, de onde veio a humanidade. A humanidade sai daqui e depois vai colonizar Rianon. Isso, mas é um tempão no cenário, o cenário tem um lore danado, vou fazer vários vídeos aqui para explicar, para apresentar para vocês o lore. Então de um lado tem o mapa, inclusive aqui em cima, aqui o Deserto dos Crandes é onde passa o meu romance e a marca da caveira, que vai sair, está em breve, daqui a pouco sai, Montanha das Noves Tribos, tudo aqui. E aqui atrás vem o mapa de Andrulheira, a cidade de Andrulheira. Olha que legal isso aqui, a cidade de Andrulheira, que é a capital do Império de Andrulheira, que é o império mais europeu que tem. Os outros são bem diferentes. Tem um saxônico, de inspiração saxônica, tem muito aqui que é de inspiração árabe, africana, tem um grande império iboniano, que é de inspiração africana, tem o Reino dos Anões aqui, que eles são mais para cientistas, assim, eles constroem geringonças, né? E aqui está o Reino de Andrulheira, bem legal, com um mapão gigante para você já usar nas suas aventuras de legião. Isso aqui a gente usa, né? E essa transparência a gente usa quando está fazendo campanha com cidade, né? E aqui, essa parte aqui de cima, que é o mapa de visão de torres e telhados, né? Então aqui você coloca onde está o personagem, e aí o que ele pode escutar, o que ele pode ver quando ele está andando pela noite na cidade. Bem legal, é algo que tinha lá no Forgotten Helms, lá dos anos 80, antigão, e eu achei muito massa que colocou aqui no cenário. Logo em seguida, aqui na caixa do Legião, vem também esses cartões aqui, né? Que são... Esse aqui é para jogar o Truco do Corsário, que é o jogo mais popular de Kadur, né? De Rianon. E aqui você vem com o jogo, tem umas moedinhas que vêm junto com a caixa, e você joga, tem as regras, é super legal, então é um minigame, então você pega o Legião e tem um minigame também. Aqui atrás tem as saídas de esgoto, né? Quando você for jogar uma aventura em Androlier, né? E aqui atrás, olha só que legal aqui, então tem o sistema de esgotos da cidade de Androlier, para você fazer aventuras urbanas e tudo. Aqui tem os distritos principais de Androlier, né? Com a descriçãozinha para o mestre jogar, para os jogadores andarem, viverem aventuras em Androlier. Aqui são as regras do Truco do Corsário, regras do Truco do Corsário, que é um jogo que é usado com moedas, né? Muito famoso lá de Androlier. E de todo o continente de Rianon, ele é famoso. E aqui vem também, com a Lei da Prata do Império Ercatiano, isso aqui são as leis, são as regras, é o código de regras da Igreja Ercatiana, que é a igreja que valoriza o lucro, lucro acima de tudo, né? E isso aqui também é a regra dos anões das sombras, né? Que eles têm isso. Então, primeira regra, uma vez que você tem o dinheiro deles, nunca devolva. Segunda regra, não gaste mais em um empreendimento do que necessário, porque eles têm esse código hipermercantilista e que rege tudo. Tanto a religião hecatiana quanto o Império Hecatiano, eles são ultra mega mercenários, porque aqui são as regras de honra, o código de honra deles, né? E aqui atrás vêm as moedas principais, né? Tem outras, né? Mas essas aqui são as principais. Os dias da semana, as luas de Cadoura, a gente tem Cerúlian, né? Que é a lua maior. E tem Tiranas, que é também conhecida como a lua da morte. A lua da vida, a lua da morte. Aqui tem os meses do calendário da deusa, você tem o mês de Darga, que é o fim do inverno, o mês de Aélia Valedares Hecatos, que é a deusa das três faces, o mês de Hadaxan, que é o filho da civilização. E aí, é vários detalhes do mundo que eu vou trazer mais pra frente aqui no nosso canal. Aqui vem o alfabeto de Cadoura, esses aqui são os principais, né? O comum. Depois vem o Humarim, que é o élfico. E aqui o subterrâneo, né? Que é das crias de Osortes, os goblinóides, os orques e tudo. Aqui atrás tem algumas das doenças, porque Legião é um mundo de fantasia sombria, né? Bem, bem dark, né? Então vocês imaginam assim, Diablo, Dark Souls, né? Berserk, Witcher, é um mundo bem dark. Tem inquisição, tem monstro, tem... E tem muita doença, porque o mundo medieval pauleira tem muita doença. Essas aqui são as piores, Febre de Chaga, né? E Apústulas, Púlbo Negro. Então aqui atrás vem, aqui tem as moedinhas pra jogar truco de corsário. Então tem as moedinhas pra jogar, você vai, você descola aqui, ó. E pra você jogar, então vem esse minigame, que você pode jogar, usar no jogo, né? Você tá usando o seu RPG, tá jogando a sua aventura de Legião e você usa. E aqui, finalmente, chegamos no livro. Nossa mãe, cinco anos, quase seis anos ralando firme aqui nesse cenário. E finalmente, nossa, mó emoção. Chegou hoje aqui, então tô feliz da vida. Então aqui, olha, aqui na entrada tem essa orelha grandona, que é pra mostrar os brasões de armas de Kadur, né? E aqui tem a descrição de algumas das legiões mercenárias mais poderosas, as coisas mais importantes. E aí começa, olha, o livro é grande pra caramba. Tem página pra dedéu, todas coloridas. Então aqui, olha lá, Antônio Sain e Antônio Nitro, abril 2019, né? Então começa aqui, tem introduçãozinha, o tio Nitro aqui botou uma introduçãozinha pra vocês. E aí começa o livro, vem com uma introdução, né? Que é escrita por um padre patriarca, bem dark a introdução, bem trevosa. E aqui começa lá, então tem introdução, conta a história do mundo, tem as três eras, a era da luz, a era das trevas e a era da desolação, né? O nascimento dos deuses filhos, a grande batalha e só pauleira correndo, né? Aqui é a época do antigo continente, teve um continente que foi totalmente devastado, né? Na primeira era, na era das trevas. E, então, aqui vai contando, tem tudo ilustrado, olha só, nossa, esse aqui, ó, é o que a gente chama a besta do apocalipse, esse monstrão aqui, vocês vão saber quando conhecerem lá o cenário. Aqui tem um exemplo da Inquisição, né? Essa aqui é a Inquisição Hecatiana, que eles caçam, caçam pessoal que é feiticeiro, que mexe com magia, e eles pegam e queimam, manda ver. Aqui estão os principais regiões e reinos, né? Do continente de Rianon, hidrografia, né? Aqui tem as raças de personagens de Rianon, são as principais, tem muita raça no mundo, né? Aqui a gente colocou só as principais, né? Olha só, então tem Inquisição, né? Uma perseguição contra o pessoal que mexe com magia, né? Aqui está um exemplo lá da pauleira, que é essa quem deu corona, a capital do Império Écato, que é um império supermercantilista. Aqui é o Kadesh, né? Aqui são os Kadeshianos, que é onde se passa o meu romance, o Marca da Caveira, que daqui a pouco vai sair, pra vocês conhecerem. Ali as bandeiras dos antigos reinos e tudo, né? É, Mirage, olha só, coisa doida demais. Bárbaros togarianos, terras safras, que são um lugar mais selvagem, tipo Conan, tipo Ciméria, assim, né? Mas é mais savanas e tudo, então tem as tribos selvagens da região, né? Aqui é Androlier, que é uma capital, assim, segue mais a França do Carlos Magno, assim, né? Que ela é mais europeia e tal. Aqui é Entre Mares, que é um lugar bem cheio de piratas, cheio de aventureiros. Aqui tem os Grises, né? Que é um povo obcecado com colecionar coisas, né? Tem muitos feiticeiros que são Grises também, principalmente porque eles também são especialistas na criação de itens mágicos com base de monstros. Porque em Legião é assim, você mata o monstro, você leva pra um Grise, o Grise pega e faz um item mágico pra você com a carcaça do monstro. Então tem os elfos, os elfos são supremacistas, eles não gostam das outras raças, né? Tem elfo bonzinho também, mas tem muito elfo malvadão. Tem o Império Iboniano, que é o império mais avançado tecnologicamente de Rianon, né? Que é baseado nas antigas civilizações africanas, ele é o mais avançado. E é bem interessante aqui, a cidade de Gongolo aqui, ó. E tem vários aqui. Aqui é o pessoal, né? Os úlbaros, né? Que é mais... lembrando mais os saxões. Tem a Norquilúndia, que são os vikings, né? É bem pauleira também, né? Eles têm também uma raça de gigantes lá, que tem um estresse total. Tem os senianos, que é uma sociedade de necromantes lá nas Terras Mortas. Então é um cenário, assim, bem brutal, bem legal. Se você curte Fantasia Sombria, ó, esse aqui é o grande imperador Dauros Draet, o anão da sombra, que é o líder máximo do Império Akatiano. Então é isso aí, pessoal. Olha só que legal. Ficou doido demais. Aqui exemplos de legionários, né? Que o grande lance do legião são os legionários, a legião. Então é isso. Aqui, olha só, ó, pessoal preparando pra uma missão, né? Bem criminosa, sim. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quem tiver interessado, dá uma olhada lá, vai lá no site da Redbox, da Buró, né? Agora chama Buró de Jogos Brasil. E pega lá o legião, pega lá também o Space Dragon. E esse foi o meu unboxing do legião. E aguardem mais material aqui no nosso canal. Newton Nitro, doido demais! E aí E aí